Chorar pra Deus É o melhor que você faz E a resposta vem Você é filho e pode chorar Pro teu pai Quando ninguém é capaz De te entender Pode pagar o preço Tem alguém te vendo E não vai ser sorte Quando acontecer Quando Deus resolver Abençoar você Quando chegar o tempo Que os frutos você vai colher Vão dizer que foi sorte Sem saber o preço que foi pago Sem saber das lágrimas no chão daquele quarto Quase desistindo Mas Deus foi contigo Vão dizer que foi sorte Sem saber o quanto Suportou o calado Mas chorar pra Deus Foi o teu estrape Foi tão necessário Teve resultado Quando acontecer Quando acontecer Quando Deus resolver Abençoar você Abençoar você Quando chegar o tempo Teus frutos você vai colher Vão dizer que foi sorte Vão dizer que foi sorte Sem saber o quanto Sem saber o quanto Suportou o calado Mas chorar Mas chorar pra Deus Foi o teu estrape Foi tão necessário Teve resultado E quem cantou E quem cantou Chorou agora Foi corres sorrindo E não é sorte Isso é Pra quem sabe O Deus vivo O Deus vivo Vão dizer que foi sorte Sem saber Sem saber o quanto Suportou o quanto Suportou o quanto Suportou o calado Mas chorar pra Deus Foi o teu estrape Foi tão necessário Teve resultado Teve resultado Teve resultado Chorando, agora vai Colher sorrindo E não é sorte Pra que ser fiel, Deus vivo